O espaço saúde de hoje você vai saber como funciona o hospital central, o antigo hospital São José aqui no centro de Vitória, ele foi totalmente remodelado e o funcionamento é diferente dos demais, ele é conhecido como um hospital de retaguarda, quem vai nos ajudar a entender melhor isso é o Enelo que é o diretor-geral do hospital, Enelo boa tarde, por que ele é conhecido como hospital de retaguarda? Na realidade o hospital estadual central é um hospital que é referenciado, todos os pacientes são encaminhados através de uma central de regulação com perfil de média e alta complexidade, a importância disso no sistema macro, na regionalização de atendimento é você identificar a necessidade real do paciente e fazer um encaminhamento correto dentro da rede de saúde, por isso que ele tem uma característica importante em toda essa rede, de que o perfil estratégico de atendimento dele, você tem o hospital São Lucas, hospital onde tem um pronto-socorro por exemplo, o Dório Silva e você tem o hospital hoje estadual central com 100% de atendimento SUS e regulado pela central de regulação. Ao contrário de muitos hospitais, aqui não fica com a recepção, a sala de espera não fica lotada não, aliás tem pouquíssima gente aqui porque os pacientes não vêm para cá espontaneamente, eles vêm através de um encaminhamento, né Enelo? Isso, é uma central de regulação que possibilita o encaminhamento desses pacientes de acordo com a complexidade de ser atendida, então aqui a característica do hospital é média e alta complexidade, eminentemente cirúrgico, é um hospital que está encaminhado dentro da parte estratégica do estado, vinculado com a situação de resolução de casos de alta complexidade. Quer dizer, quem manda os pacientes para cá, são os demais hospitais de acordo com a complexidade do caso? Justamente. Como é que o senhor veio parar aqui? É, problema de diabetes né, aí fui ao PA, o PA encaminhou ao São Lucas e o São Lucas encaminhou para aqui. O senhor sabia que não podia vir direto para cá? Com certeza, direto não pode, é só transferir de outro hospital para aqui no caso. Você está acompanhando um paciente né, como é que ele veio parar aqui? Ele foi atropelado, aí levaram ele para o Dório Silva né, só que ele estava no corredor e ele foi transferido para cá, porque aqui tinha uma vaga. Aí ele já fez a cirurgia aqui, aí retornou, a mão dele ficou um pouco assim, com sequela, teve que fazer outra cirurgia, hoje ele veio fazer a revisão. Como é que o senhor veio parar aqui? Eu vim encaminhado lá para cá. O senhor sofreu um acidente, daí o senhor foi parar em um hospital lá em São Gabriel? Foi. E aí? Ele machucou o pé e mandaram para cá. O hospital que mandou o senhor para cá? Mandou. E lá não tem recurso não lá, para isso. O que o senhor achou do atendimento aqui? Bom? O que a senhora achou do atendimento? Muito bom, especial. Se tudo tratasse assim, fosse bom. Seria muito bom. Manoel, essa parede aqui está cheia de certificados. O hospital é novo, mas já foi bem avaliado, né? Sim. Na realidade, nós temos aqui a certificação ONA. O hospital é o único hospital público do estado do Espírito Santo com a certificação ONA, que é da Organização Nacional de Acreditação, nível 1, tá? Você tem outras certificações através da 3M, que é uma empresa que é ícone no segmento de melhores práticas de atenção aos pacientes. Tricotomia, prevenções e risco de pele, fixação segura, eletrocirurgia. Todos esses aqui culminam com a nossa política. Esterilização. Esterilização. Todos esses são importantes em relação à nossa assistência ao paciente. O que significa isso comparando com outros hospitais do mesmo tipo de atendimento no Brasil? Hoje, para você ter uma ideia, 5% de hospitais no Brasil são acreditados pela ONA, que é Organização Nacional de Acreditação. E os hospitais públicos, menos ainda. Em referência à certificação da 3M, dentro do estado, são poucos. Talvez dois ou três hospitais, hoje, com toda essa certificação de melhoria e assistência ao paciente. Público, só esse? Só esse aqui. Qual a diferença desse hospital para os demais? Esse hospital é um hospital de referência, né? Para pacientes cirúrgicos, principalmente. Nosso hospital tem a especialidade de ortopedia, neurocirurgia e cirurgia vascular. A gente tem um hospital com ótimos especialistas e que resolvem o problema do paciente o quanto mais rápido possível. Porque a gente está organizado para conseguir fazer isso no menor tempo possível, numa maior qualidade possível. saúde possível, né? Então, isso dá uma segurança para toda a equipe. Música Há poucos dias foi inaugurada essa nova unidade com mais oito leitos. Ao todo, são quantos leitos aqui? No hospital, nós temos, no total, 125 leitos. São 107 leitos de internação e 18 leitos de UTI. Essa é a nova unidade de terapia intensiva, inaugurada já agora no último sábado, que vai possibilitar o atendimento de diversos pacientes no estado. Existe uma diferença também na gestão desse hospital em relação a outros hospitais. Esse hospital é administrado por uma OS. O que é uma OS? Uma OS é a Organização Social de Saúde, dentro do estado, no processo licitatório. Quem foi vencedora do Sertã foi a ProSaúde, que ela atua em diversos hospitais do estado, do Brasil. E aqui está desde 15 de dezembro de 2009. Então, quando a gente fala em experiência, em qualificação, nós temos a ProSaúde atuando em diversos locais e um deles é o Hospital Público aqui, que é o Hospital Estadual Central. Uma experiência nova em termos de gestão, né? É. No estado, é a primeira experiência, é o primeiro gerenciamento e uma expectativa de uma produção muito maior, de um controle, de uma forma de uma parceria com o governo do estado, que com certeza está dando certo. Como é que funcionam essas UTIs aqui? Então, a UTI, ela, inicialmente, ela abriu com 10 leitos, né? Uma semana pra cá abriu a segunda UTI, a UTI-B, que tem mais 8 leitos. Ela atende principalmente os pacientes internados no hospital, a demanda do hospital mesmo, e os pós-operatórios imediatos. Como tem muito paciente com comorbidades, pacientes mais graves internados no hospital, todos regulados pela central de vaga para vir pro hospital, com frequência a gente acaba internando também paciente com descompensação clínica na enfermaria ou na sala de emergência, acaba vindo pra UTI. E os pós-operatórios imediatos, as cirurgias de grande porte e de grande complexidade, também vem pra cá, pra UTI. Você conheceu no espaço saúde de hoje o novo hospital central. Segundo uma pesquisa feita pelo próprio governo do estado, o índice de satisfação dos pacientes aqui supera os 95%. Isso se deve ao total controle que se tem da entrada e saída de pacientes, de um trabalho voltado para excelência e para qualidade, e também por uma gestão diferenciada, testada e aprovada em outros estados, através de uma organização social de saúde. Este foi, portanto, o espaço saúde de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí